O São Caetano acertou a contratação de dois reforços para a sequência do Campeonato Paulista. Os irmãos Lucas e Matheus Sursim, filhos do ex-jogador Marcelinho Carioca, assinaram um contrato para a disputa do estadual. Formado na base do próprio São Caetano, o meia Lucas Sursim não atua profissionalmente desde 2019, quando defendeu o Taboão da Serra. Aos 27 anos, acumula passagens por Tupã, Marília, Aldax Rio, Gama, CSA, entre outros. Aos 23 anos, Matheus Sursim fez a base no Corinthians e atuou profissionalmente por Bangu, Taboão da Serra e capital do Distrito Federal. O jogador atua como volante e lateral direito. Os filhos de Marcelinho Carioca terão a missão de ajudar o São Caetano a evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista. Com três derrotas e um empate, após quatro rodadas, o time do ABC é o penúltimo colocado na classificação geral. Ainda com o Paulistão paralisado, o próximo compromisso do São Caetano será contra o Novo Horizontino, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Mais notícias no mundo dos esportes, aqui na TBO, a TV que você se vê.